Fala turma, eu sou o Thiago Oliveira. Eu sou a Bruna e essa é a minha princesa, ela. Estamos aqui no Intervenção. Muita gente bacana, muita gente legal. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger e este é o Intervenção, que está aqui em uma maternidade em São Paulo, para falar com ele, que está fixo na Globo, fazendo um enorme sucesso na EdCasa, é o Thiago Oliveira. Chegamos, chegamos, Thalitinha, bom dia. Bom dia, tudo bem, não? E aí, cara, passou ansiedade? Passou nada, bom dia, Brasil, que coisa boa estar com vocês. É, mas ele ficou com muito medo lá no Dança dos Famosos, tudo porque ele não queria perder o parto e o nascimento de sua primeira filha, ela. É, mas esse susto já passou e nasceu ela com todo aconchego junto ao Thiago. E ó, a gente vai pegar a saída maternidade. Vamos saber todas as curiosidades da bebê e também desse momento fofuro, esse momento gostoso demais. E também descobrir o que você quer saber. Afinal, é o assunto do momento. Será que o Thiago Oliveira vai entrar no lugar do Manuel Soares no encontro com Patrícia Poeta? É, tudo isso e muito mais com exclusividade aqui no Intervenção. Olha só! Juntos, apenas três anos, Bruna fez uma surpresa surpreendente e emocionante para Thiago, revelando a gravidez. E não é que chegou o grande dia? Gente, chegou o dia tão esperado, a saída da maternidade. Nossa, é ó, linda a maternidade, mas nada melhor do que a nossa casa. Ah, total. Agora a gente está nessa expectativa de ir para casa, porque aqui, né, no São Luís do Estário, a gente teve absolutamente tudo. Agora a gente tem um outro desafio que em casa a gente vai ter o nosso conforto, mas a gente vai ter os nossos desafios, porque não tem um botão que vem enfermeira. Então, ou é a Bru ou sou eu. Vem sogra, vem mãe, mas vai ser uma delícia. Bruna, me conta como é que foi esse momento, porque assim, eu vi ali a preparação, uma coisa linda, gente, meu Deus do céu, tudo muito bem preparado, tudo muito bonito. Imagina você ali, né, vendo suas imagens no teto, as fotos que foram todas selecionadas, e o Tiago ali escrevendo com todo amor e carinho palavras incríveis para você. Olha, eu até comentei isso nas redes sociais, que eu ainda não consegui falar sobre o meu parto, porque realmente, sim, foi muito emocionante. Era um sonho meu, um desejo meu ser um parto normal, que ela viesse quando ela quisesse, do jeito que ela quisesse. E ela me ouviu, assim, e a nossa equipe maravilhosa, a equipe da doutora Bel, doutor Rodrigo, eles foram maravilhosos, assim, uma equipe muito conectada, né, com a gente. E isso fez toda a diferença, assim, para trazer um aconchego para a gente naquele momento, para trazer força, assim, porque no momento do parto a gente precisa tirar a força, assim, do nem sei de onde que veio. E foi essencial para a gente toda essa preparação, todos esses detalhes na hora do nosso parto, assim, para ela chegar bem, tranquila, plena, como vocês podem ver. E deu tudo certo, graças a Deus. Já usou a roupinha sua, Tiago? A minha? É da avó, né? Ainda não. A gente colocou na malinha, para fazer caso tenha oportunidade de usar a roupa que já foi minha, mas agora vai ser em casa, porque a gente percebeu que com a roupinha que ela estava, ela conseguia ficar um dia inteiro, aí no outro dia, e a gente recebeu alta... Dois dias? Dois dias depois. Então não deu tempo. Dois dias depois a gente recebeu alta, então a gente deu, trouxe eu, né, como toda mulher, levei roupas a mais até para beber, e agora a gente vai só usar em casa. A ela chorando um blues, trocando de fraldinha sem parar. Luna, fizeram um passeio com a família aqui no hospital? Fizeram, fizeram, a família veio inteira, assim, a gente até demorou um pouquinho para avisar que a gente estava vindo para o hospital para eles conter a ansiedade, mas não adiantou. Veio a família inteira. Olha a zona que eles estão fazendo ali em frente, o berçário. Família inteira para ver. Ah, é linha. Vou trocar de roupinha. Nasceu lindona, uma princesa. Mas a família veio fazer bagunça, com certeza. Veio todo mundo em peso. Papai, mamãe, o que está rolando? Primeiro passeio da ela, primeira roupinha, um corredor. Vamos dar uma festa. Olha. Olha o mundo. Primeiro goleiro a gente nunca esquece. Daí, depois que ela nasceu, foi para a pesagem. Está tudo bem aí? Para saber, peso, medida. Ah, tá. Ela nasceu com 3,194 e 52 centímetros. Comprida, comprida igual o pai. O pai e a mãe, né? A mãe é alta também. Olha, agora eu entendo, viu? Você que chegou com a mãe e falou assim, aproveita para dormir, porque você não vai dormir. Não dormi nada nessa madrugada. Mas eu estou feliz, né? Não dormi porque minha filha estava serelepe para lá e para cá. O que foi? Tiago, que participou do Dança dos Famosos do Domingão com o Hulk, foi eliminado recentemente da atração. E quando ainda estava no quadro, contou que estava desesperado, com medo de perder o nascimento de sua primeira filha e acabou reclamando sobre uma demora na reta final da gravidez. Gente, olha isso aqui. Dança! Rapidinho, qual é a música que a gente vai dançar? Pode contar. Qual estilo? Pode contar. Dança dos Famosos já foi uma loucura, né? Aí, eu acho que você já estava preocupado. Imagina se ela nasce no meio da Dança Famosos. Essa era a minha maior preocupação, porque quando você é pai de primeira viagem, você não tem ideia de como funciona um trabalho de parto. Então, a preocupação aumenta. O novo te dá um medo, né? Diferente. A gente, né? Conseguimos enfrentar esse medo, porque quando a gente recebeu esse convite, eu falo a gente porque a Bruna já estava grávida. Então, eu falo assim, amor, e aí? O que eu faço? Ela falou, vai. Pera, 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 Editha. Vai com calma aí. Só que já passou, entende o que é participar da Dança dos Famosos. Eu estou ouvindo alguém gritar meu nome. Mas aí, com o tempo, a preocupação aumentou, né? E a gente não quer fazer feio nunca, né? Então, o Dança é um trabalho gigantesco, né? Que todo o pessoal do Domingão faz. Um quadro lindo. E a gente tem que fazer bonito. Não tem que titubear. Ela bateu uma hora no desespero, que falou assim, minha filha pode nascer a qualquer momento. Mas a minha filha me ouviu durante todo esse processo. Eu sempre falei com ela, falou assim, filha, espero o papai chegar em São Paulo pra você escolher o seu dia. Então, eu cheguei em São Paulo, e aí ele escolheu no domingo, três horas da tarde, rompeu a... Ele chegou no sábado, final da tarde, domingo, ela nasceu. Ela nasceu não, começou o trabalho de parto, né? Ela realmente ouviu ele, esperou o momento certo pra nascer. Isso mesmo. A gente conversou com ela, filha, o papai tá no Rio, espera o papai voltar. Eu falava assim, filha, o papai volta sábado, domingo, você já pode começar. E foi exatamente isso, né? Mas é isso, a gente tem que acreditar nessas coisas. A intuição do pai, por mais que você seja de primeira de viagem, a intuição de mãe também de primeira viagem, mas tem uma pessoa ali dentro, e essa pessoa tá te ouvindo. Então, a gente sempre conversou com a nossa filha, dizendo como funciona o meu trabalho, as preocupações da mamãe. Então, não é papinho, não. A nossa filha ouviu a gente, do tipo, ó, espera a gente estar em São Paulo, e aí escolhe o seu dia. E ela escolheu, segunda-feira, 8 horas, 17 minutos, 22 de maio de 2023, meu maior presente da vida. Gente, Thiago, Train Topics, é o assunto mais falado do momento, por conta do nascimento da Ela. E você é um cara que não para, é de casa, a dança dos famosos, rapaz, que vida corrida, hein? E agora com filha, você não fica naquela coisa, ai meu Deus do céu, e o tempo? Não, acho que agora minha vida vai ficar mais corrida e mais prazerosa. Minha vida começou agora com a minha filha. É ela que vai me dar essa energia pra eu conquistar absolutamente tudo que eu mereço e o que eu busco. E é isso que eu falo. Então, é... Eu vou fazer muito mais. Eu vou estar em todos os outros lugares, e acima de tudo, dando conta da minha família, que é o meu bem maior. Vale lembrar que após polêmicas com Patrícia Poeta, Thiago Oliveira é apontado como possível substituto do apresentador Manoel Soares no encontro. Será que, Thiago, hoje no É de Casa, vai integrar o elenco do programa matinal em breve? Eu soube, gente. É verdade que você vai pro encontro? Não, não. Isso são boatos. Eu só falo daquilo que é oficialmente tratado pela Globo. Entendeu? É um grande prazer estar nessa família, ao nosso É de Casa, estar na sua família, e diante de tudo isso, só posso dizer que coisa boa vai acontecer hoje com o nosso É de Casa. Então, ó, gente, manda um abraço pra galera do Intervenção, parabéns pra vocês que curtam muito esse momento que passa rápido demais. Olha que linda, que linda, dormindo. aproveita que ela tá dormindo, porque quando acorda é a tensão total, total, né? Mas é isso, a gente esperou tantos anos pra esse momento, esse momento chegou pra gente cuidar e dedicar a nossa vida toda pra nossa filha. Então, é, vambora. Muito bom. Este foi mais um Intervenção que volta mês que vem pelo YouTube e também pelo portal Natelinha. Não deixe de inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito. Até a próxima Intervenção. Tchau. Intervenção